A partir da próxima segunda-feira, dia 20 de março, os pagamentos do Bolsa Família serão iniciados. Tem gente que vai receber R$ 600, tem gente que vai receber R$ 750, tem beneficiário que vai receber R$ 900 e tem beneficiário que vai receber R$ 1.050. Quem mora em Pernambuco ainda está esperando o resultado. Creio eu que nesse momento agora os pagamentos só devem ficar provavelmente lá para o mês de abril. Estamos bem pertinho do pagamento do Bolsa Família do mês de março. A governadora de Pernambuco ainda não sancionou, não liberou, não autorizou o pagamento dos R$ 150. São 3 milhões de pernambucanos que têm direito a receber o 10 terceiro e até o momento a governadora Raquel Lira não se pronunciou. A única coisa que a gente procurou e a informação foi dada é que está sendo feito um pente fino. E com o resultado é que vai autorizar os pagamentos. Até agora nada. A mesma coisa com as mães de Pernambuco que têm direito a receber R$ 300. Mães de Pernambuco que têm crianças de até 6 anos terão direito a mais R$ 300. Ela também não confirmou se o pagamento vai ser liberado agora, nesse mês de março. Então são duas pendências, lamentavelmente, infelizmente. Dá uma olhadinha aqui, porque eu recebi várias perguntas. Você que vai receber os seus R$ 150, tem criança que já está próximo de completar 7 anos e aí a dúvida é a seguinte. Alex, o meu filho tem 6 anos, 11 meses e 20 dias e o dia do pagamento ele vai completar 7 anos. Como é isso? Vai ser liberado ou não? Como funciona a regra? O governo, como já sabe a data de nascimento dos seus filhos, porque você que tem o seu cardínio atualizado, ele já faz, o governo, a data prévia já faz o cálculo em cima disso, em que ele possa receber até a data que não tenha 7 anos. Se ele completa 7 anos, o governo não libera esse pagamento, ok? Você só tem direito antes de 7 anos. Se o seu filho ainda não completou 7 anos até o dia de receber a sua grana, então ele tem direito. Se chegar no dia ele completar 7 anos, então ele não tem direito. O governo, através da data prévia, faz o cálculo desse jeito. É bem claro. Se ele não tem 7 anos ainda, então chegou no dia do pagamento, está liberado. Se chegar no dia do pagamento ele já tiver 7 anos, o governo já viu isso através da data prévia e não libera. Ok? Conseguiu emprego carteira assinada? Tem muita gente perguntando. Alex, o meu marido conseguiu emprego carteira assinada. Como funciona a questão desse cálculo? Agora, tem um cálculo aí de proteção que o governo só vai autorizar a partir de junho. Agora, nesse mês de março, abril e maio, ainda não está valendo essa regra de proteção. Então, não pode ultrapassar R$ 218,00 por pessoa. Quando for em junho, aí vale a nova regra de proteção. Meio salário mínimo. Então, quem conseguir emprego agora, fique atento porque você pode perder o seu benefício. A regra de proteção que ajuda a pessoa a permanecer no programa durante 2 anos, só vai valer a partir de junho. E nesse cálculo, eles deixam bem claro. Não pode ultrapassar R$ 651,00, que é meio salário mínimo. Ok? Só a partir de junho. Agora, a regra é R$ 218,00. Ok? Então, deixa eu mostrar aqui, porque tem informações para você que está com a gente, para você ficar atento a tudo isso. Ok, pessoal? Então, dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook. Tem umas dúvidas. Muita gente aí perguntando. Alex, explica como funciona isso. Então, olha só. Quais são as regras do Bolsa Família em que o presidente Lula sancionou e que o ministro vem falando? As famílias devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e também de educação. São elas. Realização do acompanhamento pré-natal, as grávidas. Também, acompanhamento do calendário nacional de vacinação. O governo vai exigir vacinação em dia. Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos. Pesagem, medição. Frequência escolar, gente. Isso aqui é que vai pegar muita gente. O governo não quer saber. Se vacilar, é cortado. Frequência escolar mínima de 60% às crianças, a partir de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos tem que ter uma frequência escolar no mínimo de 60%. Se faltar mais do que isso, você vai ser avisado e poderá ser suspenso. Então, frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos. E de 75% de frequência escolar para os beneficiários a partir de 6 anos até os 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica. A família deve sempre manter atualizado o cadastro único, pelo menos a cada 24 meses. Que é isso. A gente já sabe que são os dois anos. Os dois anos. Ok, pessoal? Tranquilo aí. Outra informação. Olha só. Para você ficar a passo sobre essa questão aqui. Olha no teu celular, no teu notebook, que diz o seguinte. Deixa eu mostrar aqui bem direitinho para você entender. Porque tem várias regras, que tem muita gente aí. Ô, Alex, como funciona isso, hein? Então, bora lá. Olha no teu celular. Para você entender aí como funciona essa situação, tá, gente? É importante você estar atento a esses detalhes. Ó, tem direito toda família com renda mensal de até R$218 por pessoa. Esse valor é o valor que foi alterado. Antes era R$210 de pobreza. Agora R$218. Aumenta o mais R$8. Isso faz com que, no geral, quando você soma toda a sua renda, mesmo se você conseguir emprego agora com carteira assinada, essa regra está valendo, tá, gente? Tem direito toda família com renda mensal de até R$218 por pessoa. Você pega aí o valor total e divide pelo número de membros. Isso significa que a renda somada de todos os integrantes da família, dividida pelo número de pessoas, deve ser menor que R$218. Considero o exemplo de uma mãe que cria sozinha três filhos pequenos. Trabalhando como diarista, ela ganha R$800 por mês. Como os filhos não trabalham, esses R$800 são a única renda da família. Nesse caso, o exemplo vai funcionar desse jeito. Ó como é simples o entendimento. Olha só, deixa eu colocar aqui para você entender aí essa situação, tá? É assim, ó, dividindo R$800, no caso dessa diarista, que é a renda total, por quatro, né, que são o número de pessoas na família, o resultado é R$200. Como R$200 é menor do que os R$218, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família. Tá claro? Entendeu aí, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, é uma regra bem prática. R$218 é a renda per capita limite. Não pode passar disso. O Alex, nesse caso, a partir de junho, esse valor pode ser alterado, né? Quem conseguir um salário mínimo, isso. Aí muda duas situações. A primeira, antes de falar, deixa eu logo pedir para você dar o joinha, dar o like aqui, importante. Estou vendo muita gente nos acompanhando, mas ainda não deu like. Gente, é importante, ó. Dá esse joinha aqui, tá? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Você que fez isso, estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Então, deixa eu explicar aqui uma situação. A partir de junho, vai entrar a regra de proteção. Essa regra de proteção é, o governo está incentivando o comércio e indústria para contratar beneficiários do Bolsa Família. Então, se você conseguir um emprego, a partir do mês de junho vai funcionar assim. Em vez de R$ 218, o valor poderá ser até R$ 651, porque é a metade de um salário, R$ 1.302. Então, se você conseguir um emprego a partir de junho, aí entra em ação a regra de proteção. R$ 651, então se você passa a receber aí um valor, você soma a renda. E se essa renda passar dos R$ 218, hoje você perderia o programa. Mas a partir de junho, não. Ah, aumentou minha renda porque eu consegui um emprego. Aí entra a regra de proteção. Aí ele aumenta o limite para R$ 651. Pronto. Como aumentou sua renda e você não consegue mais ficar abaixo de R$ 218 por pessoa, por exemplo, você passa a receber aí um salário mínimo, R$ 1.302. E tem três pessoas. Quando você divide pelos três, vai dar em torno de R$ 430, aproximadamente. Então, o limite seria R$ 218. Você já passou de R$ 430. Ô Alex, nesse caso aí, eu perderia se fosse hoje. Perderia. Mas a partir de junho, aí entra a regra de proteção. Você não vai perder o seu programa. Você vai continuar em duas situações. Vai permanecer no programa Bolsa Família durante 24 meses, dois anos. Só que o valor que você tem direito do Bolsa Família, que é de R$ 600, é pela metade. Vai ser pago R$ 300 durante os dois anos. Entendeu? Beleza? Então, o que vai entrar em cena é a regra de proteção. Conseguir emprego. Ele está no Cade Único. A partir de junho, em vez de receber R$ 600, passa a receber R$ 300. E aí, você está com a sua carteira assinada, trabalhando. Só que você vai ser mantido no programa até dois anos. Depois de dois anos, o programa, você é desligado dele automaticamente. Depois de dois anos, mesmo se você for desligado, e depois, um, dois ou três meses depois, 25 meses, 26 meses, depois de dois anos, se você perdeu emprego, aí o governo diz que você tem prioridade para voltar e receber de novo o valor normal dos R$ 600. Ok? Beleza? Próximo mês, mês de abril ou mês de maio, o presidente Lula deve anunciar o Desenrola Brasil, que vai ajudar muitas famílias que estão devendo, cerca de 80 milhões de pessoas, a terem o seu nome limpo. Há uma grande expectativa que seja anunciada agora, ou abril ou maio. Esse programa vai ajudar muita gente a voltar a comprar, a consumir. E o governo está de olho nessa economia que tem muita gente aí que não consuma porque está com o nome sujo. Paralelamente a isso, o ministro Ayrton Dias, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, já tiveram a primeira reunião que estão decidindo o futuro dos empresários para serem incentivados a contratar e beneficiá-los do Bolsa Família. E aí há várias narrativas. Por exemplo, uma empresa que contratar alguém do Bolsa Família deixaria de pagar o imposto 100%, pagaria menos impostos. Então há várias versões sobre isso. A verdade é que o governo quer incentivar esses empresários a contratar beneficiários do Bolsa Família. Consequentemente, vai ser uma ajuda para toda a economia brasileira. Está tendo vários debates e a gente está acompanhando tudo. Daqui para o mês de maio e junho vai ter o debate no Congresso. Cota dupla das mães-chefes, que poderá ser aprovado R$ 1.200. Bolsa Inclusão, que poderá ser pago R$ 1.200. Vem aí o Bolsa Internet, que o presidente Lula deve anunciar. Tem o debate do 10ª do Bolsa Família para ser aprovado. E também tem a situação do Vale Gás, para se tornar um programa fixo, permanente. E como hoje funciona pagando mês e mês, já durante 36 meses, e nem todo mundo recebe, a expectativa é que todo mundo possa ter direito. Então há muito que a gente deve acompanhar. Existe também a aprovação, o debate para aprovar o valor em dobro, para as grávidas terem direito a receber, em vez de R$ 50,00, R$ 100,00 nesse novo bônus que foi aprovado pelo governo. A partir de junho, as grávidas vão receber R$ 50,00. Se o Congresso resolver aprovar uma emenda que um dos parlamentares estão aí apresentando, um dos parlamentares está apresentando, então passará a ser R$ 100,00. A mesma coisa com as crianças de 7 anos, adolescentes e jovens de 18 anos. Há emendas, projetos que o governo, quando aprovou R$ 50,00, tem parlamentar que quer dobrar para R$ 100,00, para as crianças de 7 a 18 anos. Se vai ser aprovado ou não, a gente só vai acompanhar quando o Congresso der o resultado. Ok? Beleza? Compartilhe esse vídeo, tá, gente? É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Se você ficou com alguma dúvida sobre isso, como o vídeo vai ficar gravado, você volta a partezinha que você não entendeu. Ok? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Um dia abençoado por Deus. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.